E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe algumas perguntas relacionadas a desenhos digitais. Tentei responder com base no que eu uso, mas espero de vocês que tiverem mais ideias, ajudarem os colegas aí nos comentários no final do vídeo. Vai ser legal ter mais um conjunto de ideias para complementar. A primeira pergunta é do Marcelo Guedes que diz, Na sua opinião, qual o melhor programa para se trabalhar para iniciantes? Mas não deixando de lado a questão da qualidade e acabamento final. Claro que sei que vai depender mesmo da pessoa que está fazendo a arte para definir a qualidade, mas se o programa limitar o resultado também é um novo desafio, preferência os free. Bom, sobre os programas tem um vídeo recente que falo sobre os que eu mais uso e também indico um deles para quem está iniciando. Acho que pode ser um bom ponto de partida e apresento lá o meu ponto, está logo aqui no card. Mas como você mesmo já respondeu no seu comentário, vai depender da pessoa que está usando. Não só para aplicar o seu conhecimento para chegar na qualidade de trabalho que você quer, como também para escolher qual programa é mais adequado para o seu jeito de trabalhar. Porque no final das contas, todos esses vão dar conta do recado sem qualquer tipo de limitação em um resultado com qualidade e acabamento final. E se estamos falando de iniciantes mesmo, como você comentou, não vai precisar de grandes recursos para resolver o seu problema. O mais básico já vai resolver. Então, a parte maior do trabalho nesse caso vai ser você mesmo instalar e tentar fazer o que você quer fazer no seu trabalho. Porque só está estando mesmo ao longo do tempo para ver o que está sendo bom e o que o outro programa resolve de um jeito diferente, algum assunto específico que você quer. Você vai meio que criar uma bagagem com relação a isso. No fim, ou você vai escolher um programa que te resolve mais coisas do que outros, ou vai combinar mais de um explorando o que tem de melhor em cada um deles. Mas uma questão pessoal também. A segunda perguntinha é do Panda que diz Mac, eu quero começar a desenhar. Você acha que eu devo desenhar no celular ou esperar até conseguir um PC? Bom, se você já acompanha o canal, já deve saber que eu com certeza recomendaria lápis e papel por experiência própria. Foi como eu comecei a desenhar antes de saber da existência da mesa e até na verdade, mesmo depois de ter a mesa, eu passei um longo período fazendo desenho tradicional. Acho que isso me ajudou muito quando eu migrei para desenho digital e ajuda até hoje. Mas considerando apenas a possibilidade de você só querer desenhar digitalmente mesmo, eu não esperaria conseguir um PC e iria resolvendo no celular mesmo por enquanto. Tem até um exemplo muito legal do João que se vira com o celular dele para fazer tudo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui para vocês verem como o negócio fica muito legal. E ele faz bem da maneira como eu faria também e acho mais interessante, que é esboçar o desenho no papel e só depois finalizar no celular. Acho que assim a gente não limita o nosso esboço e consegue soltar mais o braço e o nosso traço para desenhar no papel, resolvendo o que tem de resolver de estrutura de desenho e depois a gente só passa para o digital para finalizar mesmo. Bom, os desenhos do João ficam incríveis, segui nessa maneira e é como eu faria também. E quando eu fazia até coisas com o mouse, era assim também. Eu fazia o desenho no papel e finalizava com o mouse no digital. Então acho que pode funcionar, espero que dê certo aí para você também. Agora duas perguntinhas parecidas que foram comentadas no mesmo vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo onde eu desenho a Trace, faço um sticker da Trace e do Overwatch, do Rafael Barros e do Tales. Eles perguntam, você pode mostrar as configurações do seu lápis de desenho? E que pincel você usa para fazer esse tipo de traço? Então, eu não faço nenhum tipo de configuração nos meus brushes. Geralmente eu uso o pack padrão que vem em cada programa mesmo. Nesse tipo de traço específico que eu fiz a Trace e também na maioria dos meus desenhos que tem um traço assim, onde eu uso esse brush padrão e mais básico de todos, é aquele brush redondo e com bordas duras. Eu já falei sobre os meus brushes no vídeo que está aqui no card, e eu falo um pouquinho sobre isso, dá uma olhadinha lá depois. Além disso, a única coisa que tem ativado é que a espessura desse traço pode ser controlada pela pressão que a minha caneta faz na minha mesa de trazadora. No Photoshop a opção é Pressure Size, mas no geral também é uma opção que já vem configurada nos brushes padrão e na maioria dos softwares você vai encontrar isso. Então dá uma olhadinha nelas que com certeza você vai encontrar. A próxima pergunta é do Ramon que diz Se eu não tiver uma mesa de trazadora, o que eu faço e como eu faço? Bom, nesse vídeo específico que você fez essa pergunta, e na maior parte dos vídeos do canal, eles não têm um foco em ferramenta e sim na ideia do processo. Se você não tem mesa de trazadora, que não é requisito, pode fazer com um lápis e um papel mesmo. Basta seguir literalmente o processo do vídeo e aplicar o que você sabe sobre desenho no papel. Importante dizer que esse vídeo também não ensina a desenhar. Eu mostro um processo simplificado que eu usei para criar uma personagem minha. No caso você já precisa ter noção de criar estrutura, buscar referências e construir essas ideias. Mas é mais ou menos isso. Agora sobre a etapa final onde eu finalizo essa personagem, a mesma coisa. Você só vai precisar pensar em como você quer finalizar e ter os materiais para fazer a sua pintura. Pode ser com lápis de cor, aquarela, gigiceira, marcadores, canetas, ou o que você tiver à disposição e conseguir aplicar no seu trabalho. Mas, no geral, a mesma coisa. Dá uma olhadinha só no processo, foca no processo e esquece que tem ferramenta. A mesa de trazadora, como eu acabei de dizer, ela não é um requisito. Você pode resolver de formas diferentes, né? E eu recomendaria você ir pelo lápis e pelo papel mesmo, que eu acho que vai ser mais interessante para você no início. Agora a perguntinha do Alisson, que diz, essa caneta é compatível com a opção de pressão da caneta no Mad Bang Paint? Bom, a caneta funciona igual ao dedo. Mesmo com a opção de Paint Pressure Size ativada, ela não funciona. No próprio site do Mad Bang Paint, que eu vou deixar na descrição, tem quais são as canetas estilo suportadas. Então dá uma olhadinha lá para você ver se outro tipo de canetas que você pode adquirir vai funcionar com esse Paint Pressure Size ativado. Mas essa não funciona não. O Denki diz, Gostaria de saber se você tem alguma técnica ou brush para fazer pelos em personagens masculinos, como no braço, pernas e peito. Normalmente faço personagens sem camisa porque acho que deixo estranho. Mas não achei algum tutorial ensinando a fazer, ou algum vídeo de alguém fazendo. Adoraria uma força. Talvez isso vai depender do estilo que você está aplicando no seu desenho. Mas eu imagino que com o brush dos que vem por padrão, em qualquer programa, já vai dar para resolver com certeza. Agora, o que eu recomendo é dar uma olhada nos trabalhos de vários artistas, observando justamente como eles resolvem essa questão de pelos. Acho que pode te ajudar bem mais que um tutorial. Assim você vai extraindo e combinando soluções diferentes, até formar a sua própria maneira de resolver esse assunto. Eu sei que é uma coisa muito específica para encontrar nas pesquisas, e já dar de cara com personagens masculinos com pelos justamente nesses locais. Mas essa é uma etapa natural e que vem com o tempo mesmo. Acho importante adicionar no seu processo. Tenta começar vendo as imagens dos artistas que já te inspiram, que de repente você consegue encontrar imagens do tipo para te ajudar. Como tem bastante desenho variado em cada artista, é bem possível que você encontre. Mas para não ficar só no pensamento, eu tentei também buscar rapidinho alguns desenhos, e fui olhando os perfis de pessoas aleatórias no Artstation e Instagram, e em poucos minutos eu encontrei algumas soluções para isso. Com mais tempo você vai com certeza achar resultados mais próximos do que você espera, se estes aqui não te ajudarem. Acho que com isso aqui fica mais fácil observar e tentar desconstruir o processo para aplicar no seu também. É mais ou menos isso que eu faço quando eu preciso encontrar soluções assim para coisas mais específicas. Espero que te ajude um pouquinho. Andréa Senna e Marcelo comentam. Mac, você pode me ajudar com dicas de como eu posso começar a fazer desenhos digitais na mesma digitalizadora? Poderia dar dicas para quem tem dificuldade grande para trabalhar com mesa digitalizadora? Alguma dica especial? Bom, para mim não tem muito segredo, e provavelmente vocês já sabem disso. Para começar a fazer desenho digital com uma mesa digitalizadora, precisa desenhar com a mesa. É assim para todo mundo e vai ser difícil mesmo no início, não tem atalho fácil. Eu sei que é óbvio, mas a gente acostuma quanto mais a gente praticar com ela. Por isso vale ter mais calma e dar o tempo necessário para você se adaptar ao equipamento. Também sugiro começar fazendo coisas mais simples de início. E digo mais simples no sentido de não querer logo de cara fazer uma ilustração completa. Se for por esse caminho é possível que vá se frustrar sem necessidade. Tenta ir mais leve, fazer exercício para o traço que a gente faz também no papel, tentar ganhar confiança no seu traço e vai avançando aos poucos. Também é válido ir navegando na internet com a mesa para tentar usar cada vez mais ela no dia a dia e localizar o ponteiro certinho. Que essa pode ser uma dificuldade inicial que pode atrapalhar um pouquinho. Mas é aquela questão de praticar mesmo. Para mim foi assim e eu nunca tive muita dificuldade com essa parte. Eu já tinha um controle legal do meu traço no papel e isso acabou ajudando muito quando eu migrei para o digital. Claro que são meios diferentes e eu tive que me adaptar também. Mas eu acredito ter sido mais simples porque eu já tinha um histórico de ficar lutando para tentar controlar o meu traço no papel. Então quando eu fui para a mesa eu vi dificuldade ainda mas em pouco tempo já deu para acostumar e desenhar de boa. Então eu não lembro dessa dificuldade desde o início. É uma coisa recente para mim então eu lembro bem como foi o meu início. Então se está muito difícil aí, está faltando praticar mais. E pode demorar mais ou menos dependendo da pessoa. Mas vai dar certo. E para encerrar o comentário do fanático. Mag, você não é tinta, mas colorei minha vida. Então essa aqui não é uma pergunta não, confundi. Mas é isso aí gente, espero ter ajudado. Se você tem mais dicas para ajudar o pessoal deixe aí nos comentários também para a gente conseguir trazer mais ideias do que eles podem fazer sobre as perguntas que eles enviaram. Também deixa aquele like para a gente, curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz.